O que é o senhor acredita? Eu sentei aqui com a minha equipe pra gente saber o que realmente tá acontecendo. Olha, Dejane, pode pegar o processo. Pegue o processo. De ontem. De ontem. De ontem. Que está lá relatado às pessoas que foram investigadas. Pode pegar o processo. O doutor Dejane deve estar aqui. Pode pegar o processo, eu vou lhe mostrar. Em nenhum lugar do processo fala que o secretário Jocundo vendeu combustível. Que o secretário Jocundo deu combustível. Que o secretário Jocundo ofereceu bom dinheiro. Em nenhum lugar. Por que ele foi preso? Porque era ele que dava. Como ele é secretário, era ele que assinava a requisição. Agora, a funcionária é quem tava fazendo o negócio. Entendeu? Com a outra pessoa e vendia pra um empresário. Então, o senhor acredita que o secretário vai ser... Fique acusando as pessoas. Eu não tenho dúvida da absolução do secretário. Eu não tenho dúvida da lesura do secretário. Cara trabalhador... Fique acusando as pessoas.